Oi pessoal, tudo bem? Daksha começou. Um sacrifício chamado Vajapeya, mostrando excessivamente confiante do apoio recebido pelo Sr. Brahma. Ele então executou grandes sacrifícios chamados Biraspati Savah. Enquanto os sacrifícios estavam sendo executados, muitos Brahmarches, pessoas santas que vivem na floresta, grandes sábios, semideuses ancestrais e outros semideuses, com suas respectivas esposas, e todas estavam muito bem adornadas, vieram de diferentes partes do universo. A casta senhora Sati, a filha de Daksha, ouviu os cidadãos celestiais, e outros brilhando muito belamente, passavam próximos à sua residência e iam para o sacrifício vestido com roupas finas e adornadas com brincos e colares e medalhões. Ela aproximou-se de seu esposo, o mestre de todos os butas, o fantasmas, com grande ansiedade e falou o seguinte, Meu querido Shiva, teu sogro agora executará um sacrifício, e todos os semideuses foram convidados por ele. Eles estão indo para lá. Se desejares, pode ir também. Acho que todas minhas irmãs devem ter ido a essa grande cerimônia de sacrifício juntamente com seus esposos, só para ver seus parentes. Eu também desejo enfeitar-me com adornos que meu pai me deu e ir lá contigo para participar daquela grande assembleia. Minhas irmãs, as irmãs de minha mãe, e seus esposos, e outros parentes afetuosos devem estar reunidos ali. Portanto, se eu for, poderei vê-los. Poderei ver as bandeiras tremulantes enquanto os grandes sábios executarem sacrifício. Por esse motivo, meu querido esposo, é que estou muito ansiosa para ir. Ao melhor dos semideuses, como pode um corpo de uma filha permanecer imperturbado quando ela ouve que algum evento festivo está ocorrendo na casa de seu pai. Mesmo que seja considerado que eu não tenha sido convidada, não há mal nenhum que alguém vá à casa de um amigo, do esposo do mestre espiritual, ou quer dizer, do próprio pai como convidado. Tu me aceitaste como sua metade, a metade de seu corpo. Portanto, por favor, seja bondoso comigo e aceita meu pedido. Shiva, tendo sido muito interpelado pela sua esposa, respondeu sorridente, embora ao mesmo tempo se lembrasse das palavras maliciosas e cruéis proferidas por Daksha, diante de todos os mantenedores dos afazeres universais. Minha querida e bela esposa, tu disseste que alguém pode ir à casa de um amigo sem ser convidado, o que é verdade. Contanto que tal amigo não censure o visitante devido à identificação corpórea e desse modo fique irado com ele. Embora as seis qualidades, que são educação, austeridade, riqueza, beleza, juventude e hereditariedade, sejam para os altamente elevados, aquele que se orgulhou de possuí-las torna-se cego e assim perde seu bom senso, não podendo apreciar as glórias das grandes personalidades. Não se deve ir à casa de ninguém, mesmo que se trate de um parente ou amigo. Quando essa pessoa está com a mente perturbada e olha para o visitante com as sobrancelhas franzidas e os olhos virados. Minha querida esposa, é claro que, dentre muitas filhas de Daksha, você é a preferida. Todavia, não será azonrada na casa dele justamente por ser minha esposa. Ao contrário, ficará pesarosa de você estar ligada a mim. Eu aconselho que não visite seu pai, embora ele seja doador do seu corpo, porque ele e seus seguidores têm inveja de mim. Devido a sua inveja, oh adorabilíssima, eles insultaram-me com palavras cruéis, embora eu seja inocente. Se apesar dessa instrução, decidires ir negligenciando minhas palavras, o futuro não será muito bom. Tu és respeitável. E quando fores insultadas por um parente, esse insulto equivalerá imediatamente à morte. Shiva ficou silencioso após falar com Sat. Vendo-a entre duas opções, Sat estava muito ansiosa por ver seus parentes na casa de seu pai. Porém, ao mesmo tempo, temia a advertência de Shiva. Sua mente inquieta fazia entrar e sair no quarto, à semelhança de um balanço que se move de um lado para o outro. Sat sentiu-se muito pesarosa por ter sido proibida de ver seus parentes na casa de seu pai. E devido à afeição por eles, lágrimas caíam de seus olhos. Tremendo e muito aflita, ela olhava para seu esposo incomum, Shiva, como se fosse fulminá-lo com a sua visão. Em seguida, Sat deixou seu esposo Shiva, que lidera metade do seu corpo devido à afeição. Respirando muito pesarosamente, devido à ira e ao pesar, ela foi até a casa do seu pai. Quando viram Sat indo embora sozinha muito rapidamente, milhares de discípulos do Sr. Shiva, liderados por Maniman e Mada, seguiram-na depressa, com seu touro Nandim à frente e acompanhada pelos Yaksas. Os discípulos de Shiva providenciaram a Sat que se sentasse sobre as costas do touro e lhe deram seu pássaro de estimação. Ela carregava uma flor de lótus, um espelho e todas as parafernálias para o desfute dela e cobriram-na com um grande docel. Seguida por um grupo cantantes de tambores, búzios e cornetas, toda a procissão era tão pomposa como uma parada real. Então ela chegou à casa do seu pai, onde o sacrifício estava sendo executado, e entrou na arena onde todos cantavam os hinos védicos. Os grandes sábios, brâmanas, semideuses, estavam todos reunidos ali, e haviam muitos animais para o sacrifício, bem como potes feitos de argila, pedra, ouro, grama e pele, os quais eram todos requisitos para o sacrifício. Quando Sati, junto com seus seguidores, chegou à arena, todas as pessoas reunidas temiam Daksha, e nenhuma delas a recebeu bem. Ninguém lhe deu boas-vindas, com exceção de sua mãe e suas irmãs, as quais, com lágrima nos olhos e rostos alegres, deram-lhe boas-vindas e falaram muito agradavelmente. Apesar de ter sido recebida pelas irmãs e pela sua mãe, ela não respondeu as suas palavras de excepção. E apesar de terem oferecido um assento e presentes, ela não aceitou nada, pois seu pai nem tinha falado com ela, nem lhe dera boas-vindas, perguntando sobre seu bem-estar. Presente na arena sacrifício, Sati viu que não havia oblações para seu esposo, seu Shiva. Em seguida, ela compreendeu que não apenas seu pai deixara de convidar Shiva, como também, ao ver a elevada esposa do seu Shiva, Daksha nem a recebeu bem. Assim, ela ficou iradíssima, a tal ponto que olhava para seu pai como se fosse fulminá-la com os olhos. Os seguidores do seu Shiva, os fantasmas, estavam prontos para ferir ou matar Daksha, mas Sati o impediu com uma ordem. Ela estava muito irada e pesarosa e naquele estado começou a condenar o processo de atividades frutivas sacrificatórias e as pessoas que têm muito orgulho de tais sacrifícios desnecessários e dificultosos. Ela condenou especialmente seu pai, falando contra ele na presença de todos. Ela disse o seguinte, Shiva é o mais amado de todas as entidades vivas. Ele não tem rival, ninguém lhe é muito querido e ninguém é seu inimigo. Ninguém, além de ti, poderia invejar tal ser universal, que está além de toda inimizade. Ó Daksha, duas vezes nascido, tudo que o homem tem como tu, que ele pode fazer é criticar grandes qualidades dos outros. Shiva, entretanto, não só não critica qualidades alheias, mas se alguém tem uma pequena boa qualidade, ele enaltece muitíssimo. Infelizmente, tu encontraste faltas numa grande alma. Não é de admirar que pessoas que aceitam o corpo material transitório, como o eu, ocupem-se sempre em zombar de grandes almas. Tal inveja da parte de pessoas materialistas é muito boa, porque é assim que elas caem. elas são rebaixadas pela poeira dos pés das grandes personalidades elevadas. Se alguém ouve uma pessoa responsável blasfemar um mestre ou controlador da religião, deve tapar os ouvidos e ir embora se for incapaz de puni-la. Mas se for capaz de matar, não deve forçar cortar a língua do blasfemador e matar o ofensor. E depois disso, deve abandonar a própria vida. Portanto, não manterei mais esse corpo inútil a qual recebi de ti. Que blasfema sua Shiva! Se alguém comeu um alimento venenoso, que coisa melhor pode fazer além de vomitar? É melhor executarmos nossos próprios deveres ocupacionais do que criticar pessoas alheias. Enquanto falava assim com seu pai na arena sacrifício, Sati sentou-se no chão e voltou-se para o norte. Vestida com roupas açafruadas, ela santificou-se com água e fechou os olhos para absorver-se no processo de yoga místico. Então, a fim de abandonar seu corpo, que se assentara tão respeitosamente e afetuosamente no colo do seu Shiva, que é adorado pelos grandes sábios e santos, Sati, devido a ira contra seu pai, Sati e abandonou seu corpo sob o fogo ardente através da meditação de elementos ígneos. sobre as om Using usar menos e ального lá globade que abuse e todos e 保 com e chances